Ela já tá começando a tirar as coisas Ai, é coisa demais Sabe por que a gente tem tanta coisa, né? Nossa senhora! Parar de comprar, né? Não precisa comprar nada Ai, suas sapatilhas estão ótimas e eu nem usava E por que você não usava? Eu já vou usar uma agora É, tá vendo? Ela com a sapatilha boa não usava, sabe por quê? Porque tem muita Ó, estuda a sapato Olha ali ainda Esse aqui eu vou tirar É Esse aqui eu sempre falo que vou usar e não uso É, se fala que vai usar e não usa É porque tem que tirar Ah, mas ainda tem que levar pra trocar É É, isso aqui deixa separado, então Você vai lavar isso tudo? Vai Lá, né? É Põe naquela escada lá Seca tudo, né? Quero saber Onde que nós vamos guardar isso tudo Ah, lá no quarto vai dar um jeito Vocês lembram que eu comentei da estante da cozinha? Vai ser essa aí, ó Aí eu vou pintar que ela vai colocar na cozinha Pra não precisar comprar armário, né? É Por agora não tem dia pra nada Vamos deixar ela aí fazendo o serviço dela aí Que eu tô fazendo o meu ali Repara não, tá, gente? Gente, que eu fiz minha escova Meu cabelo tá limpinho Aí a Ana tá tirando as coisas lá do quarto E eu tô arrumando meu guarda-roupa aqui, ó Vou arrumar ele todo E eu tinha comentado que eu ia passar pro quarto dela E eu fazia aqui um closet Mas desisti Eu conversei com meu marido ontem E lá vai ser minha sala de televisão E a sala que vai ser uma sala de visita Então eu vou passar o sofá pra lá Mas vocês vão vendo tudo aí E essa sala aqui principal Eu quero ver como que eu vou decorar ela Eu ontem olhei pra comprar duas poltronas Porque eu não vou comprar outro sofá, não Porque depois eu saio daqui pra uma casa menor E aí vai ficar sofá sobrando, né? Então depois eu vou ver como que eu vou arrumar aqui Tá bom, tô começando o vlog Tô fazendo almoço Vou ter que sair na hora do almoço Depois do almoço Vou levar minha tia no shopping Deixar a Ana no serviço dela Vou ter que ir ao banco E aí a gente vai se falar, tá bom? Acabei de deixar a Ana aqui Agora eu vou passar ali no posto Colocar gasolina Porque eu nem vi que tava sem gasolina Ai gente, é corrido demais, viu? Nossa De falar Quanto mais cedo você acorda Mais coisa tem pra fazer Impressionante E lá em casa tá Eu mostrei, né? A Ana tirando as coisas Já adiantamos bastante coisa lá no quarto dela E como eu falei que eu vou continuar no quarto Não vou passar pro quarto dela Eu vou dar uma ajeitada no meu guarda-roupa Porque tá precisando Vou aproveitar que ela tirou umas coisas Vou tirar também E ela até ela tá horrorizada com o tanto de coisa que ela tem Eu vi isso quando eu mudei pra essa casa, né? Eu tinha coisa demais E agora ela tá vendo também Ela falou Mãe Eu não preciso comprar nada Mas eu te falei que a gente tem muita coisa E eu acho que só quando a gente muda de casa Que a gente vê realmente que a gente tem muita coisa Não precisa disso tudo pra viver Eu acho que você fica empatando dinheiro Porque aquele monte de coisa que você comprou e tá acumulando É dinheiro que você tá acumulando ali Dinheiro perdido, né? Mas é isso É bom que a gente aprende, né? Como eu falei com vocês Quero fazer a sala de visita Mas isso vai demandar em quê? Comprar duas poltronas, né? Porque de sofá eu não vou comprar Aí eu andei pesquisando ontem mais ou menos Gente, na verdade eu não queria comprar nada Mas eu não vou deixar a sala vazia, né? Tem que ter lugar pra sentar Mas eu vou ver o que eu vou fazer Eu ainda vou dar uma olhada em loja de segunda mão, né? Porque às vezes eu acho alguma coisa boa, interessante Mas é isso Então tá, eu vou parar aqui no poço E mais tarde eu converso com vocês, tá bom? Já tomei um café Tô deitada aqui descansando um pouquinho Que daqui a pouco tem que começar a fazer já Gente, eu peguei uma chuva na Cristiano Machado De granizo E a Cristiano Machado é perto da minha casa Aí tava chovendo granizo lá E aqui na minha casa mesmo Não caiu nenhuma gota É... e vocês viram que eu passei lá no supermercado Eu passei no dia Então é isso E agora tá assim Um friozinho gostoso Queria até ver se eu dava um cochilo aqui Mas não posso não Então já tirei mais algumas coisas lá do quarto da Ana E amanhã à noite Meu marido vai desmontar o guarda-roupa dela Então eu vou editar esse vídeo que eu fiz hoje Eu vou colocar amanhã E quando for amanhã eu começo a gravar Começo a gravar amanhã de tarde ou à noite Aí eu gravo amanhã e sexta Porque eu acho que sexta-feira nós vamos lá na casa dela levar alguma coisa E depois eu gravo de sábado Porque sábado que ela vai mudar mesmo E é isso, gente Muito obrigada por assistir, tá? Então eu vou fazendo assim Vou soltando os vídeos aí Porque, gente, se eu não fizer isso Eu queria fazer vídeo assim Mais arrumadinho, mais bonitinho, gente Mas como é vlog, é a realidade, né? Eu tenho que mostrar o que tá acontecendo, né? Mas eu acho que é assim que a gente gosta de ver, né? Vida real mesmo E quero agradecer de novo a Rosângela Rô, muito obrigada, tá? Só Deus pode te recompensar Pelo que você fez pela minha filha Um beijo Muito obrigada mesmo, tá bom? E é isso, gente Vou terminando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreve no canal Dá um joinha E eu volto no próximo vídeo Ou vlog Tchau E eu já ia me esquecendo de perguntar Eu falei mais cedo Que eu quero transformar o cardano Em sala de televisão Então vocês me falam aí O que vocês acham, tá? Mas o closet, gente Já é definitivo Que com certeza Eu não vou mexer com isso Vou deixar meu quarto Do jeito que tá aqui mesmo Porque como eu tava conversando Com meu marido ontem A opinião dele também conta, né, gente? Eu não posso ficar mudando assim Tudo, né? Eu mudo bastante Ele não incomoda, não Mas igual é nosso quarto Não é só meu Então ele achou melhor ficar aqui Porque meu quarto é maior, né? No quarto dela só caberia a minha cama E eu nem sei se ia dar pra colocar a minha televisão E a gente ontem tava estudando lá Uma sala de televisão Acho que vai ficar assim Aconchegante Vai ficar bem melhor Quando chegar a visita aqui em casa Quem tiver vendo televisão não atrapalha A visita pode entrar Ficar aqui na sala Tá? Então vocês me falam aí Tá bom? Beijo e até o próximo